Olá galerinha da Serinha, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é bem legal, já deu pra perceber pelo título, né? É, essa é a casa da Poli, mas eu vou mostrar tudo com detalhes no vídeo. Então acompanhe o vídeo! Acompanhe o vídeo que você vai ver, tudo de bom que eu trago pra você! Gente, aqui é a sala onde a Shani e a Laila, ela até rimou, estão vendo televisão. Agora, olha só o que eu vou fazer. Se eu clicar nesse botão e levantar isso daqui, virou uma sala de dança. Olha, deixa eu mostrar como a Shani. Pronto. Olha só, gente! Legal, né? E também pode voltar a ser uma sala. Viu? Agora a Shani... Ui, deixei ela assim mesmo. Agora a Shani vai pegar uma coisa para... Vai ver... Cozinha... Olha, abre a geladeira... Ah, gente, isso daqui, olha, é porque tem um bando de presentes aqui. Eu queria guardar a coisa de verdade. Por isso que ficou com esse negócio aqui. Peguei uma limonada... Agora vou voltar a ver a televisão... Ui, deixei assim mesmo. Agora eu vou mostrar a outra parte. Que engraçado que elas estão... Olha, aqui, gente, é uma mesa normal. Só que se eu clicar aqui, olha... Vira uma máquina de sucos. Tem até uns copinhos aqui, olha... E também, olha... Pode voltar a ser uma mesa normal. Tá? E... Aqui tem a piscina... Onde o Nicolas e essa menina aqui não é meio do desenho de poli, né? Só que... Eu não sei o nome dela. E elas estão na piscina. Eles estão na piscina, relaxando... Tem uma garfinha de água... Tem uma garfinha de água... Com a ser dela aqui... E o Nicolas também está bebendo limonada. E aqui tem a Polly que ainda está dormindo. Só que, gente... E aqui, gente, olha... Tem meio que uma... Hora de brincar, né? Mais ou menos isso. Onde tem outra poli... Aqui. E se eu ficar rodando... Sobe, olha... Sobe, olha... Sobe lá pra cima... Tcharam... E aí... Volta... Ai, quase que ela cai! Volta tudo pra baixo... Bem legal, né, gente? Ai, gente... Também tem a entrada, olha... Deixa eu puxar aqui... Estou pronta para a festa da piscina... Na piscina... Aham... Trouxe todas as minhas coisas... Vamos entrar na piscina... Tarará... Agora vamos para a outra parte... Agora temos o banheiro... Olha só que chique... Tem até um espelhinho... Aqui tem a pia... Aqui tem o vazio... E aqui tem o chuveiro... Que se eu clicar aqui... Vira uma banheira... Aham... Cheia de banhinha também... Também pode voltar a ser um chuveiro... Tá... Eu acho que eu já mostrei tudo, né? Já mostrei tudo, né, pessoal? Ah... Também tem o alentador... Olha... Eu vou pegar a Shani como exemplo... Olha... Colocar a Shani... Ai, o pezinho da Shani é muito pequeno... Eu vou pegar essa polha aqui, olha... Ah, gente... Olha... E agora... Dá para ela subir... E ir para a área de brincar... Olha... É só tirar aqui, olha... E para a área de brincar... Bem legal, né, pessoal? Eu gostei... E também tem como ir para o quarto... Com esse elevador... E também tem como ir para o banheiro... Com esse elevador... Eu achei bem legal... Tchau... Bom, pessoal... Espero que vocês tenham gostado do vídeo... Foi um pouquinho curto... Mas eu gostei bastante de fazer para vocês... É... Agora sim... Eu vou dar um tchau de verdade... Tchau... E não se esqueça de me seguir... No meu Instagram... Tic Tac e Facebook... Mas é isso... Beijos... E tchau... É isso aí, galera... Então espero o próximo vídeo no meu canal... Tchau, tchau... 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 Tchau...